Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo SOS Pub. Eu sou a Mayra Batanelli e esse é o primeiro vídeo de 2024. Gente, vai ser bem curtinho, eu prometo. Eu estou animada, mais um ano começando, vai vir muita literatura, muitos filmes, muitas séries, muita música pra gente conversar. Semana que vem eu já vou liberar o calendário dos desafios literários nossos aqui do canal. Ano passado a gente viu Carolina Maria Jesus, Pepetela, Isabela Figueiredo. Quais serão os três novos nomes que nós veremos agora em 2024? Esperem que semana que vem eu vou liberar o calendário tudo certinho com data. Quais são os livros, quais são os autores. Sem contar que por mais que a gente tenha visto Carolina, Pepetela e Isabela, ano passado a gente vai retornar pra eles. Porque existem muitas outras obras, além de Quarto Despejo, Sua Excelência de Corpo Presente e Caderno de Memórias Coloniais. Então a gente também vai conhecer outras obras desses grandes nomes. Além disso, gente, eu também vou trazer calendários de shows que eu vou ter no Brasil pra poder falar um pouco sobre bandas, sobre música. Que eu amo, eu estou... Tudo que eu faço tá sempre um pouco de música ou alguma série ali. E eu vou começar a tentar mostrar isso pra vocês mais. Porque eu tenho muita coisa pra compartilhar interessante que talvez vocês gostem. É uma honra estar mais um ano aqui com vocês no grupo SOS Público. Então, eu só consegui agora, já é dia 6. Isso. Só consegui fazer o nosso primeiro vídeo agora, porque o meu trabalho tá uma loucura. Uma loucura. E, mas eu vou fazer o seguinte, se eu não conseguir fazer vídeos maiores, eu vou compartilhar vários shorts pequenininhos no YouTube pra vocês poderem ver o que que tá rolando, quais séries que eu tô assistindo, o que que eu tô gostando que tá aí no mundo da literatura e do entretenimento. Gente, olha, ano passado, no Natal, eu publiquei o primeiro livrinho da minha editora. Eu tenho uma editora chamada Gizô. E eu publiquei Porcos Espinhos Usam Suéter no Natal, que é uma história infantil que tá em e-book. E quando ela foi liberada no livro impresso, eu vou fazer a contação de história aqui no canal. Sim, porque eu vou retornar com as contações de histórias infantis, porque eu amava e eu sei que tem muita gente que gosta de assistir. São vários planos pra 2024. Muita poesia, muita literatura, muita escrita, muito trabalho. E eu espero poder compartilhar tudo isso com vocês aqui no canal. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui embaixo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa aqui no like se gostou. Vamos juntos mais um ano. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!